Queridos amigos e irmãos, estamos celebrando o terceiro domingo da quaresma. E Jesus, no Evangelho de João, enquanto está no templo, depois de ter expulso os vendedores de pombas e de outros animais, e derrubado as mesas dos cambistas, diz, destruí este templo e em três dias o reerguerei. Aqui no templo, na sua morada por excelência, Jesus pega um chicote com cordas e expulsa os cambistas e derruba as suas mesas. Qual é o sentido deste gesto? Como reagiríamos nós, se víssemos Jesus hoje com chicote contra os diversos templos religiosos? Não diríamos que é um louco furioso que perdeu o seu equilíbrio? A casa de meu pai virou um mercado. Dela se apropriaram os cambistas, cujo dinheiro controla o templo. Na casa do pai deveria reinar a fraternidade. Mas quantas vezes se usa Deus como apoio da cobiça de quem oprime os irmãos? Toda religião é levada a reduzir a relação com Deus como uma troca. As orações, as boas obras, os sacrifícios, servem para ganhar os favores de Deus. Assim, o templo torna-se um lugar de compra e venda com Deus. Com muita devoção, se realiza a maior impiedade que só o homem religioso é capaz de fazer. Deus, de fato, é amor. Quem quiser pagá-lo, vai contra a natureza dele. Considera Deus como uma prostituta. Quando os profetas falam da prostituição do templo, entendem este culto, tanto mais piedoso quanto mais ofensivo de Deus. Hoje, no centro da cidade, encontramos um novo templo, os bancos, a bolsa, com o culto do livre mercado e da nova economia, em cujo nome se cumpre uma fanática guerra santa, que não se importa com a cara de ninguém, destrói a terra e o que ela contém, o universo e seus habitantes. Uma operação sem dor, graças ao narcótico produzido em outros grandes templos, o narcótico do poder, do esporte e todos aqueles que se criam visando a própria vantagem econômica e a exploração dos outros. O templo de Deus não deve ser usado como cobertura de iniquidade e, tampouco, como uma mágica para a salvação. Quando o Messias chegar, não haverá mais cambistas no templo, nem de bens espirituais, nem de bens materiais. O templo voltará a ser a casa do Pai, lugar de comunhão com Ele e entre nós. Deus, templo e homem são três realidades que se espelham e têm um rosto diferente conforme a imagem que se tem de Deus. Se Deus é aquele que tem na mão tudo e domina a todos, o homem realizado, semelhante a ele, é o homem poderoso. O templo, então, é o primeiro consentimento de toda opressão. Se Deus é alguém que se entrega e serve, o homem verdadeiro é o homem humilde, como ele. O templo, então, é o lugar da comunhão e do amor. O filho do homem, verdadeiro templo, será morto exatamente pelo engano do homem que coloca a sua felicidade em possuir coisas, pessoas, e em querer possuir até o próprio Deus, em lugar do dom recíproco de amor entre o pai e o filho e dos irmãos entre eles. Esta visita de Deus no templo questiona a nossa ideia de Deus e de homem. E Jesus fala de destruição e reconstrução do templo. O verdadeiro santuário será o seu corpo, morto e ressuscitado, onde se adora o pai em espírito e verdade. O templo será destruído, mas não por Jesus, é sim pelos chefes que, mantendo o seu poder, destruirão ele como já destruíram o templo, fazendo dele um mercado. Purificar e destruir o templo é a antecipação da sua obra de filho, que elimina toda a nossa imagem de Deus para nos revelar aquele que ninguém jamais viu e do qual dirá quem viu a mim, viu o pai. O templo é chamado por Jesus a casa de meu pai. Depois será chamado santuário, que é o lugar mais íntimo, onde está o santo dos santos, inacessível a todos, exceto, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Em seguida, Jesus identificará o seu corpo com o santuário. O templo do Antigo Testamento era composto de duas partes. No meio tinha um véu que separava o santuário no qual só uma vez por ano o único sumo sacerdote podia entrar. O padre Rupnik, explicando o mosaico da Catedral de Castanhal, dizia o que é este véu que separa a morada de Deus de nós homens? A morte, o pecado. Este é o abismo que nos separa de Deus. E a religião, quantas vezes acabou piorando esta situação, aumentando esta separação. O templo do Antigo Testamento tinha muitas barreiras. Quando se entrava no átrio, se encontrava o primeiro muro diante do qual os estrangeiros deviam parar. Depois, se encontrava um segundo muro diante do qual as mulheres deviam parar. Em seguida, tinha outro muro diante do qual todos os homens deviam parar e somente os sacerdotes podiam passar. Estes, por sua vez, chegavam diante do véu. E aí também eles, os sacerdotes, deviam parar. Vejam, era um templo de exclusões. Mas Cristo substituiu este templo. Mostra uma novidade radical quando diz, como escreve o evangelista João no capítulo 2, destruí este templo e em três dias eu o reerguerei. Com a palavra templo, Jesus não está falando do templo todo e de todos os seus espaços, mas se refere unicamente ao santuário, aquele espaço que estava por trás do véu que para os hebreus era a morada de Deus. O evangelista João escreve que Cristo falava isto a respeito do templo que é o seu corpo, porque é a sua humanidade a verdadeira morada de Deus. Quando o corpo de Cristo foi destruído, pregado e traspassado pelas mãos dos homens, então foi derramado no templo tudo aquilo que estava no santuário. O véu rasgou-se de cima para baixo, Deus se revelou e o amor encharcou, molhou, ensopou a humanidade. Então, tudo aquilo que se podia conhecer e ver pode ser visto e lido. todos podiam ler e entender que Deus é amor, amor que se oferece a todos. Desde então, não há mais exclusões, separações nem barreiras. Jesus, o verdadeiro templo, veio destruir todas estas barreiras e oferecer o acesso direto de cada uma e de todos para o Pai. Tenha um domingo abençoado e que Deus abençoe sua vida em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.